Verdadeiros apaixonados pela arte de colecionar épocas, temas e aspectos culturais. Assim é o trabalho desses colecionadores dedicados ao prazer da busca constante de novos selos. Os filatelistas reúnem verdadeiras raridades em selos postais. A prática do colecionismo de selos surgiu na Europa, por volta de 1862. Então, a partir daí, surgiram os clubes filatélicos, que são as pessoas que colecionam selos. E passou, esses são os filatelistas. E o dia 5 de março é o dia que a gente comemora o dia dessas pessoas que colecionam selos. Esse filatelista tem mais de 3 mil selos. O colecionador revela que iniciou a coleção há mais de 46 anos e que a paixão foi despertada por um professor. Minha paixão foi, primeiro assim, eu recebi um presente, um selo, um só, em 69. E aí despertou. Eu já era um juntador de selos, como qualquer criança, qualquer jovem, qualquer adolescente, que bota em caixas, colava em caderno. Mas, com o presente deste selo, que o tema era escotismo, eu vi que, já que eu era um escoteiro, que eu poderia também falar do escotismo através da filatelia. E para comemorar a data, a Agência Central dos Correios, também sede do Clube de Filatelistas da Capital, reúne uma exposição com palestras e oficinas sobre o tema. O clube, ele se reúne mensalmente aqui nesta Agência dos Correios, no centro da cidade, na Avenida Antônio Freire, no último sábado de cada mês. Então, os filatelistas do Piauí, eles se reúnem aqui para conversar, para compartilhar ideias, trocar selos e fomentar esse colecionismo.